No último episódio de Fairy Tail, um nosso herói nasce com essa noite, que quase se estupada por um cara qualquer. Já tentei uma alma de maiola, quer dizer, heróica, e te disse sobre a noite. E agora, leva ela para Fairy Tail para se juntar, só que... Como assim? Como assim? Não entendi. Você falou o quê? Primeiro? Alma heróica! Não, eu ouvi você falar alma de boiola. Não, eu falei heróica, chefinho. Mentira, mentira. Eu falei heróica, tá? Mentira. Mentira, eu te conheço. Ah não, o Brer. O Brer, você acha que eu te conheço, não, Brer? É claro que você me conhece. Você sabe até meu nome? É, Brer, pera atenção. Se você fizer mais uma gracinha, eu prometo te expulsar do meu canal. Não, não, não. Não faz isso, não faz isso não, chefinho. Eu te amo, querido. Eu faço qualquer coisa, só tenho a bunda pra você. Não, não, não. Não quero essa bunda, né? E... É sério. Você vai mais uma gracinha, você vai ver só. Ai, me desculpe. E bem, agora, como será a continuação da nossa história do nosso herói nosso? Fique ligado. Olá, meus amigos. Tudo ok que eu falo aqui, né? Eu já trago pra vocês. Eu tenho, yeah! Estamos aqui com a Luigi, né Luigi? É, tá bom. Então, vamos aqui fazer uma zoeira. Ai, pessoal, eu sou tão burro que eu não sei gravar, salvar o jogo, sabe? É, lógico que eu não sei salvar o jogo ou não, tá bom. Vai ter escrito aqui, ó, ó, ó. Vou dar uma procurada aqui. Quem sabe, né? Parece alguma coisa legal aqui. Sempre legal achar os easter eggs, né, de vez em quando. Vamos ver se achou easter egg bonito aqui. Não achamos nenhum easter egg, que peninha. Vamos ver. Vamos fazer alguma coisa aqui. Pode ter um réps ali. Tá bom, nossa. Vamos fazer um quest, um quest. Vamos ver, vamos escolher um quest. Eu escolhi esse quest, tá? Pronto, escolhi esse quest. Eu não sei o que tá escrito ali naquele quest, mas eu vou fazer aquele quest. Quest. Fica muito estranho. Quest. Olha só. Se não é o casalzinho na lua. Yeah. Vamos escolher os ataques dela. Eu nunca testei. Nossa. Ah, tá. Planca. Entrando para a porta da supermeria. Aparece. Explo. Legal, nossa. Gostei. Eu gostei. Eu gostei de usar meu espelho de arco. Que isso? Como assim? Um Dinguinho. Será que vai ser um caixão? Eu sei como é, né? O que é bom? Tá em boca, Lucy. Luigi. Chama-se de Luigi quando se trata assim. Aqui vira a câmera mesmo. Esqueci mais de virar a câmera. Ai! Aperte! Eu vou botar errado! Tá com medo? Não tá. Tem que matar... 10 desses bichos aqui. Esses gugumelos aqui. Esses pirocones aqui. Assim. Morre essas pirocas! Morre essas pirocas! Opa! Pedrinha. Eu vou ficar parado aí. Me ajuda também. Isso. E mais isso. Errei. Acabou com essa pirocona aqui. Especialzão. Opa! 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 Aê! É! Eii! Terminei a questão! Questão. Ah! Isso aí, na... Sul. Luigi. Isso aí, Luigi. Aê! Eu não sei o que eu fiz. Não sei o que eu estou fazendo. Está apertando um... um X aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer mais de um resto, porque... Ih, né? Eu posso fazer de novo isso aqui, é melhor. Opa, Nasso, eu comecei a usar a Nasso. Mas vem aqui comigo, Nasso. Estou sentindo que será difícil. Pula, como é que pula? Esqueci como é que pula. Como é que pula? Aê. Pega de novo, pula. Ah, não aparece a calcinha. Ah, que peninha. Agora tem que acabar com essas nuvens aqui. Ai, que bichiguiri. Bichiguiri, morre. Morre, 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 morre. Essa bichinha. Nossa, foi fácil demais até aqui, bicho. E outro, esse anime, o Nasso, o Nasso, o Nasso, o Nasso. Tadinho. Toma esses bichos aqui. Nossa, mas que bicho estranho. Sério aqui. Isso é muito feio isso, Bia. Pai, Nasso, o Nasso também. Isso, seja o seu carinho, eu tenho quem. Não sei o que ele fala. Liliá, Liliá. Toma esses bichinhos. Bonitinhos. Ai, por que eu estou batendo em vocês? Hã? Eu buguei, eu buguei, eu buguei, eu buguei, eu buguei. Eu buguei. Ai, que susto. Ai, que macaco. Viola mais, viu? Por que você morre? Matei? Ah, que teletransportandos. Nós temos pra que ser um bichinho. Matei. Nosso jogador. Que teletransportandos. Mudei tadoras. Tem um bichinho. Tame um bichinho. Te recebo do palco. Tem um bichinho. Vai ter mayroquinho. Ele é um bichinho. Tá vindo de barco. Onde tem um bichinho. Eu esqueci o nome dessa coisa aí, esse sereia. Morre, morre. Eu tenho que morrer. No vizinho do mal, eu tenho que morrer. No vizinho do mal, eu morrer cedo. Ele tá aqui, né? Ele transportou essa bicho chapada. E morreu, matei onze. Nossa, que bom. Aê, Zay Luigi. A mina é Luigi. Né, Luigi? Você é a mina, Luigi. Luigi, Luigi. Eu ganhei alguma coisa. Congratulation. Eu ganhei um prêmio. Foi o prêmio da Fairy Tales. Tá, eu vou ver. Eu vou falar os critérios aqui, tá bom? Pronto, aí só os critérios, tá? Eu não entendo o que vocês ganham. Oh, Rapp. Iê, Iê, Iê. Iê, Iê. Eu não quero ver isso aqui não. Vamos lá, Luigi. Opa, ganhei mais... ... desse daqui, né? Pronto, vamos lá, Luigi. Tem que ser a última quest, tá? E aí eu encerro o vídeo. No próximo vídeo eu termino as quests, tá? É, vídeo rapidinho, né, porque... É, Fertelha, né, porque é o que? Eu não conheço lá de Fertelha. Eu não sei desse mapa aí. Não, não sei. É outro, é aquele bichinho escroto do caramba. Ô, mouse. Nem é o mouse acerta. Vamos lá, Luigi. Nossa, a Mina Luigi. Vamos, Luigi. Luigi, Luigi. Luigi, Luigi. Isso aí, Luigi. Levando-o pra esse bichinho. A Mina Luigi não pode ser derrotada tão facilmente, né, Mina Luigi? Morreu? Morreu. Esse bichinho aqui tá bonitinho. O filme é que você morra mesmo. Sua inútil. Olha ali, ó. Eu acho que eu tô vendo uma tchaninha da Luigi ali. Ei, Luigi, corre um pouquinho aqui. Ah, não. Não é tchaninha não. Eu tô imaginando coisa. Eu acho que eu tô vendo uma tchaninha da Xaninha da Luigi. Da Mina Luigi. É, Luigi. Eu sei que o nome dela é Lucy, tá? Mas eu tô chamando de Luigi porque... Porque tem um episódio lá que o Nassu, ó. É o que a Lúcia falou assim, ó. Olha, Nassu, eu tô na frente aí agora. Vamos, Nassu. Ah, bom pra você, Luigi. E ela, é Lucy. Ai, ai. Morreu. É, tem que dar aquele episódio. Não sei o que é que tá aí. Vou encerrar com o chave de ouro. Ah, que brilho. É bom dia, né? Se eu usar o cair, não tem que ir, não. Não sei o que ele fala. Ai, ai. Nassu, pergatado. Não sei o que eu tô fazendo, ó. E é, pessoal, é isso, né? Se gostou, deixa o seu like favorito porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. É. Vamos me encerrar com a Luigi olhando pra vocês, hein. Bom, Luigi. 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 Oh, Luigi. Oh, Luigi. Luigi. E eu quero que vocês deem um like, se não, vocês nunca mais vão pensar em minha teladinha, tá? Não vou deixar vocês mais verem hentai, hentai meu. Aí, tá vendo? Vocês vão ver mais minha fitinha, se vocês não derem like, tá? É isso que eu tô falando, né, Luigi? Né, Luigi? Tá, obrigado por DMVC. Adeus.